Item de número 11, processo 48.500.0049.52.2016-63, que trata de cumprimento da decisão judicial em processo judicial referente a grave de instrumento interposto pela Porto do PC em geração de energia SA, com vistas ao ressarcimento do encargo hídrico emergencial das usinas termoelétricas PCI-1 e 2. Relator, diretor José Juroso Júnior. Em 16 de 12 de 16, no termo de despacho 3.293, a diretoria colegiada negou o provimento do requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Energia P100 e pela PCI-2, com vistas à alteração do CVU, das UTS PCI-1 e PCI-2, decorrente da cobrança mensal de encargo hídrico emergencial pelo Governo do Estado do Ceará. Em 2 de janeiro de 17, as interessadas protocolaram o pedido de reconsideração em faça de despacho 3.293, de 16, visando o novo valor de CVU às UTS PCI-1 e 2, enquanto durasse a cobrança do encargo hídrico emergencial. Em 31 de 1 de 17, as interessadas ajuizar a ação ordinária indeferida liminarmente pela juíza federal substituta da sétima vara federal da Sessão Judiciária do Distrito Federal. Em sede e agravo de instrumentos, os interessados obtiveram decisão liminar nos seguintes termos. Defira o pedido de antecipação de tutela recursal formulado na inicial para determinar o repasso pela RER do valor cobrado do Estado do Ceará, atire encargo de hídrico emergencial ao CCAE com aumento do custo variável unitário e, por conseguinte, da receita de venda recebida pela autora, no exato montano correspondente ao IHE. E suspender a aplicação pela NEO, em quaisquer penalidade por eventual redução ou interrupção da geração de energia da usina, em virtude da redução ou interrupção do fornecimento de água, incluindo, mas não se limitando às penalidades por indisponibilidade de suspensão da operação comercial e a recomposição de laço, afastando qualquer suspensão de pagamento da receita fixa, a que a autora faz jus nos termos do CCAE. Em 15 de maio de 2017, a Procuradoria Federal encaminhou o parecer de força executória relativa à decisão judicial. Em 12 de maio de 2017, a SIG e a SRM encaminharam o copo de parecer de força executória, respectivo à INS e a CCAE, para providências cabidos. Em 23 de maio de 2017, no termo do despacho 1426, o pedido em consideração foi indefinido, ficando mantida a decisão constante do despacho 3.293, tendo em vista a decisão judicial proferida nos autos no agravo do instrumento nº 0036475-62-2015.401-TF, o referido despacho manteve suspenso o referido do despacho 3.293, enquanto vigorara a decisão judicial. Em 2 de junho de 2017, a SIG solicitou interessados em envio de propósito para subsidiar a ANEL na instrumentalização do repasso do EHE ao CCAE das UTS por do P1001 e 2. Em 10 do CEDE, 17, a energia P100 e P1002 atenderam a solicitação da SRG. Em 24 de maio de 1º de junho, respectivamente, o INS e a CCAE encaminharam informações referentes às ações adotadas para o cumprimento da decisão judicial. Em 11 do CEDE, as interessadas apresentaram material cumprimentar, incluindo a propósito de repasso de informações quanto ao ratinho de energia P100 e P1002, dada a cobrança do EHE ocorre em fatura única para ambos. Em 7 de agosto de 2017, foi designado o relator da matéria. Em 11 de agosto de 2017, nos termos da nota técnica de 96, a SRG concluiu a análise da propósito de repasso de EHE com vista a cumprimento da decisão judicial. Eliminar é o relatório. Procuradoria. Então, por meio do parecer de Força Executora 186 de 2017, a Procuradoria noticiou a decisão proferida pelo desembargador Souza Prudente, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que deferiu o liminar determinando o repasse do valor cobrado pelo Estado do Ceará a título de encargo hídrico emergencial aos CCARs celebrados entre a autora e as distribuidoras, com o aumento do CVU. A decisão liminar também suspendeu a aplicação pela ANEL de quaisquer penalidades por eventual redução ou interrupção da geração da usina, em virtude da redução do fornecimento de água. Portanto, enquanto a decisão judicial não for revertida, a ANEL fica obrigada a cumpri-la nos exatos termos em que foi proferida. Então, tratos de cumprimento de decisão liminar judicial para a majoração do CVU das usinas terminadas P1001 e 2 para fim de pagamento EHE instituído pelo Governo do Estado do Ceará. Após troca de informação entre a SRG e os agentes para identificar a forma mais adequada de operacionalizar, a decisão liminar optou-se pela forma direta de se calcular o CVU para cada mês em que houve pagamento do EHE, desde que os valores fossem devidamente comprovados por meio de mim das faturas e dos respectivos comprovados de pagamento. As interessadas informaram ser necessária a inclusão dos tributos e dos encargos incidentes sob receita variável, imutido nos preços dos bens e serviços da confornecimento de água. Essas informações foram consolidadas em memorial de cálculo, a qual consideram os valores devidos de PIS, COFINS e CMS e 1% referente à parceria destinada para pesquisa e desenvolvimento. Em resumo, ouvidos previamente à CCE e ONS, a metodologia proposta pela SRG contemple o seguinte espaço. Primeiro, documentação comprobatória dos valores efetivamente desembolsados pelas duas térmicas deverá ser encaminhada para a validação da ANEL. Acompanhada em memorial de cálculo, onde deverá constar os montantes referentes a PIS, COFINS e ICMS e a parceria de PID. Dois, os valores de repasse mensal do IHE, devidamente transformados em termos de CVU adicional, deverão ser rateados para as duas usinas pelas respectivas gerações líquidas em cada um dos meses de faturamento. Três, homologados os valores adicionais de CVU, a ANEL repassará as informações da CCE. Quatro, caso os valores adicionais de CVU resultem em eventual alteração na ordem da programação de despachos das térmicas, o INES deverá reclassificar os despachos das usinas e informar a CCE no prazo de dez dias. Cinco, a CCE com base nos critérios se promoverá no próximo ciclo de contabilização e apuração de receita de venda da CCE. Ajusto financeiro via MAC do impacto de majoração da CVU das usinas. Em termos práticos, conforme a documentação apresentada, a soma das faturas comprovadamente pagas foi de pouco mais de R$ 41 milhões no período de setembro de 16 a mais de 17 já considerados os tributos de encargo. Em conforme a tabela 1, pouco mais de R$ 30 milhões deverão ser repassadas a UTE por do P1001 e aproximadamente R$ 11 milhões a P1002, utilizando-se os valores de repasse mensal respectivo montante de geração, obtendo os valores de CVU adicionais, serão considerados pela CCE na recontabilização das duas usinas respectivas no mês. E essa tabela 1 mostra o resultado do rateio respectivo a CVUs adicionais. Então, portanto, diante do exposto, fica demonstrado que o procedimento apresentado para a fim de repasse em cargo hídrico emergencial por meio de majoração do CVU das usinas na tênis da decisão judicial liminar. Então, diante do exposto do que quando o processo entela e do cumprimento à decisão judicial liminar ao agravo do instrumento 36.475-62-2015-4.01-DF, enquanto perdurarem seus efeitos, voto por determinado CCE que promova no próximo ciclo de contabilização e apuração das receitas de venda dos contratos de CCE ajuste financeiro via MAC do impacto de majoração dos CVUs das usinas termoelétricas por do P100-1 e por do P100-2, conforme tabela a seguir no período de setembro de 16 a maio de 17 e determinar o INES que reclassifica o disparo das usinas termoelétricas indicadas nos itens 1, considerando o CVU conforme anexo e informe a CCE no prazo de até 10 dias. E aí tem um anexo aqui que tem o CVU adicional de cada uma das duas usinas. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, em cumprimento à decisão judicial, liminar, enquanto, evidentemente, perdura essa decisão, determinar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, que promova no próximo ciclo de contabilização e apuração da receita de venda de contratos de comercialização de energia inumamente regulados, CCAR, ajuste financeiro via mecanismo auxiliar de cálculo, o MAC, do impacto da majoração dos custos variáveis unitários, CVUs, das usinas termoelétricas Porto P1001 e Porto P1002, conforme tabela a seguir, do período de setembro de 2016 a maio de 2017, e também determinar a ONS, que reclassifica o despacho das usinas termoelétricas indicadas no item 1, considerando o CVU conforme anexo, informe a CCE no prazo de 10 dias dessa decisão. E o anexo, que ele informa esse incremento do CVU para cada uma das termos, que diz assim, então, que de setembro de 2016, no caso do P1001, R$ 9,89 por megawatt-hora, outubro R$ 9,06, novembro R$ 10,75, dezembro R$ 9,60, janeiro R$ 9,24, fevereiro R$ 9,03, março R$ 9,07, abril R$ 9,10 por megawatt-hora, e maio R$ 8,76. Já para P1002, também no mesmo período, setembro de 2016, R$ 9,82 por megawatt-hora, outubro de 2016, R$ 8,99, novembro R$ 10,66, dezembro R$ 9,53, janeiro de 2017, R$ 9,17, fevereiro R$ 8,97, março R$ 9, abril R$ 9,03, e maio de 2017, R$ 8,69. Próximo item. Sr. Presidente, só por gentileza, um esclarecimento em relação ao voto, representante de P1002, o encargo hídrico, ele continuou sendo cobrado nos meses seguintes, a maio, ou seja, junho, julho, e agora vai ser cobrado em agosto. Existe uma orientação no sentido de forma de pagamento, de reembolso desses meses posteriores. Não ficou muito claro de que maneira isso vai ser endereçado pela diretoria. Se pudesse conseguir esse esclarecimento. Eu não sei se o relator ou alguém da equipe aqui, ou a própria procuradoria, se aqui no período, então, a partir de junho, se eu entendi corretamente, 17. O rito está estabelecido, ele tem que apresentar os custos para validação, e aí, quando tiver o custo, caminha para validação, e a gente vai trazê-los já encaminhados para a CCA para pagamento. Então, deixa eu ver se entendi para esclarecer o que foi demandado. Claro, continua valendo enquanto perdurar a decisão judicial, nos meses subsequentes a maio. Só que a empresa tem que apresentar o pleito, o valor, a apuração, para que seja validado. E aí, passa para a CCA da forma como já fez até maio. Exato. Quer dizer, aqui não foi além de maio, porque nós ainda não temos os valores apresentados e validados. Na medida que for feito, a gente vai seguir o mesmo rito. E trouxemos para a diretoria para formalizar a decisão quanto ao rito. Aí, o rito, uma vez, já decidido, é simplesmente a validação desses valores, e o encaminhamento para a CCA para processamento. Está esclarecido? Diretor, está esclarecido. Sim, é que no dispositivo não foi feita referência, então ficou essa dúvida. Mas já que, em relação a esse ponto, a diretoria também está... No dispositivo está dizendo, enquanto perdurar os seus efeitos. Está logo no começo. Então, é... É, mas, enfim, talvez não tivesse claro, mas está esclarecido, não é isso? Mas agora ficou esclarecido. Muito obrigado, senhores. Talvez só incluir, aprovar a metodologia proposta pela SCRG, né? Porque depois não vai voltar para a diretoria, pelo que eu estou entendendo. Não, a sugestão do... O que eu entendi seria voltar ou não, para validar os números. Pelo que eu entendi, não. Não? Vocês têm... Então, aí precisa aprovar a metodologia, né? É, eu acho que esse é o ponto que não ficou muito claro para nós. Eu juro, talvez, então, a sugestão que o Tiago fez... Porque aí, para que não precise voltar, eu acho que, de fato, não precisa, talvez é validar, aprovar essa metodologia, não é isso? Porque aí não fica a dúvida, né? Doutor Romil, outra opção seria delegar essa... Colocar um índice, um adicional, delegando a SCRG as próximas tratativas, conforme está sendo aprovado aqui. É, pode até colocar as duas coisas. Aprovar a metodologia e delegar que a área já apure na medida que for apresentada, né? Então, o relator se propõe a acrescentar. Obrigado aí pelo pedido esclarecimento, que eu acho que aí ficou melhor, ficou mais claro. Então, nós vamos... Decidimos também por aprovar a metodologia que foi proposta e aprovada para esse período até maio, e já delegando a SCRG que os próximos meses, enquanto perdurar a decisão, a própria área já aprova os números, não é isso? Próximo item. E aí